E aí rapazes, bora pra mais um vídeo mano. Mano, dessa vez faz sempre que a gente não joga de Arachne né velho. Bora com ela. Arachne! Contra um Tsukuyomi, putz ele me cauteram muito né velho. O A2 dele me cauteram como? Que merda velho. O A2 dele me cauteram muito velho. Então a gente começar com isso aqui mesmo, com isso e pote. Isso, isso. Vou começar pelo meu Blue mesmo. Acho que dá tempo de eu jogar mais uma e base. Eu acho. No próximo patch o Tsukuyomi foi bufado né. Acho que nem precisa de base velho na real. Próximo patch o Tsukuyomi foi bufado. Agora a 2 dele vai dar imune a... Olha como ele vem. Imune a Code Control. A empurrões né. Não, quase é ele velho. Ele sumiu mano. Quer ver só que ele vai voltar? Não. Ai meu Deus, quase. Quase ele rouba hein. Deu certo. Deu certo. Eu preciso de base, vou fechar meu Golden Blade É aquilo, o Aracne World Game dela é forte Dependendo do God que tá contra, né Ele tá jogando mal Se ele jogar certinho com a 2 dele Ele ganha de mim muito fácil Vou tentar focar o Buff aqui Será que ele rouba? Não! Mano, eu tentei ficar na frente, velho Pra ver se ele não roubar Com o Shuriken, né Mas ele roubou com a 2 Aí você foi, meu filho O que esse cara tá fazendo, velho? O que o diabo? É, o cara tá jogando mal, rapaziada Tá jogando bem mal Eu vou fazer já o Amplifier Eu vou pegar o Amplifier Vou vender isso aqui Que eu não vou Pelo menos um Esse item aqui é perfeito pra Aracne, velho Seu torno médio está sob atrapalho Olha o dano que ele me deu Olha o dano que ele me deu Será que ele tá sem ult, né? Será que ele tem ult? Mano, eu queria que pelo menos um pegasse em mim Pra que ele viesse pra torre, tá ligado? Mas eu não consegui, velho Na real, ele errou, tá ligado? Primeiro hit Eu acho que ele tem shell ainda Então eu nem vou Mas ele não usou shell Porque eu jurava Eu achava que ele tinha shell, velho Mas ali mesmo Sem shell, acho que eu não matava ele Aqui eu só tenho que ir base, velho Senão eu vou de beleza O Red vai ser dele, infelizmente Bom, tá beleza Bom, tá beleza Depois disso aqui eu vou fazer aquele escudinho Não tem se é executor o nome Que eu não tenho nenhuma defenda Que eu não tenho nenhuma defenda, né? Não tem nenhuma defenda É a barra Mas ele não é uma defenda ai que merda véi quase mano ele usou chão na hora certinha porque também eu tô sem defesa ainda né mano e ele já tinha o tier 2 da defesa nossa foi muito quase hein e aí pegou dando pegar se ele tava morto e começar a deixar três espalhada pelo mapa né e aí o cara o amor o merda velho tá conseguindo me dar muito dano antes tipo da lei chegava aí e eu tô jogando errado também não posso jogar tão para frente assim velho tipo eu tenho que lembrar que eu ainda sou um aracni tá ligado e lembrar que eu ainda sou maracni vai ai o meu time o seu time vai ali o meu Heath O meu time vai chegar Não sei se posso responder Gente, pra agora P? 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 E aí e aqui no que eu falei tipo e ele vacilou e quando ele usar quando ele errar dois velho mano ele só tem que sair daí senão ele vai morrer e agora tipo a gente estava de perto e a aracnia de perto ela destrói e beleza e agora vou fechar meu escudinho agora vou dar bastante dano e eu vou fazer bits e para cá alterar a dois dele E aí E aí eu não tenho o ti eu não sei se ele tem o ti eu acho que ele sim ele já tem hoje eu acho que ele não faz eu acho que segundo item ou ele faz ele deve fazer hidra ou deve fazer anti-healing talvez eu acho que ele foi base e aí e aí e aí e aí e aí O tempo vai acontecer! Tipo agora, se eu não tivesse Bid, eu acho que eu morria. Aproveitar e farmar. Acho que dá tempo de eu voltar pro Red, eu acho que dá. Fazer isso, e agora o próximo item eu vou fazer Toxic Blade. Pra tirar... Life Shield dele, né? E por último, mano, eu posso fazer... Ah, ele fez anti-healing. Eu posso fazer... Ah, morto! Blast! Ele está furtando! Estou fora de dois. Mano, eu dou muito dano, velho. Tá maluco! Caraca, ele bate uma doida, né, velho? Ah, eu já sei de último item que eu vou fazer, mano. Se ele não dá FC, ele não dá FC, né? Caraca, ele não dá. Na real, eu posso até fazer agora... Isso aqui, velho. Nossa, vai dar muito Power pra ela. Vai dar muito Power. Muito, muito, muito Power. E aí... Ao invés de Shell, eu errei aqui porque foi erro de costume, tá ligado? Não, mano. Ao invés de Shell, eu esqueci aqui contra o Tsuki. A gente tem que fazer... O meu nome? Meu Shell tá voltando. Se eu tivesse com a 2 ali, daria certo. Daria bom, tá ligado? Acho que ele leva a minha Phoenix, velho. Leva. É, agora tu ficou hard. Era pra eu ter saído, não era pra eu ter voltado. Que vacilo, mano. O meu metal Phoenix foi destruído. Não sei que item eu posso fazer, mas pra cá alterar só o anti-healing mesmo. Então, eu vou aqui pro boi. Acho que eu devo fazer antes dele chegar. A base... Acho que ele vai fechar... Como é o nome daquele item? Vou colocar uma aqui. Esqueci o nome daquele item, velho. Vou voltar por aqui que ele vai aparecer ali. Ah, achei que ele ia fechar Heart Seeker. É, mano. Eu vacilei, tipo, nos ativos, tá ligado? O ruim, tipo, vai ser... O ruim, tipo, vai ser... Olha o damage. Ai, achei. Boa. Tipo, mano. Tipo, mano, eu consigo derreter ele, velho, velho. Mas... O... A luta, galera, é os minions, mano. Eu consigo, pelo menos, levar o damage dele, mas não dá pra levar agora, velho. Um item que, tipo, ia me cauterar muito aqui seria... Bolha. Mano, se ele fizesse bolha, ia me cauterar muito, tá? De último item, eu acho que eu vou ter que fazer, mano... Eu não sei se eu faço anticura, velho, ó. Não sei se a anticura dele tá, tipo, dando muito problema, entendeu? Não sei, velho. Mas eu vou fazer. Cadê? Aqui. A fênix vai nascer. Que mentira que você pegou em mim, velho. Vai, né? É. A fênix vai nascer agora. É. A fênix vai nascer agora. A fênix vai nascer agora. É. Não, mano. Como assim, velho? E aí, mano. Ah, que mentira, velho. Mano, como é que a minha 2 não... Ah, a minha 2 não stunou. E ele, velho? Que vacilo, mano. Pera, por eu ter ganhado essa partida, velho. O vacilo foi lá naquela... Naquela Fênix, velho. Que droga, mano. Quando ele levou a minha Fênix, é GG, velho. GG, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, cara. Valeu.